Talvez eu esteja sendo um pouco aproveitador na pergunta desse vídeo, tá? Chegou o fim da linha para Wesley Carvalho? O que eu tenho de informação pode não se concretizar, porque eu acho que depois dessa eliminação tão doída, muita coisa pode acontecer no clube como um todo. Mas o que eu tenho de informação depois dessa eliminação é que, pelo menos no jogo contra o Cuiabá, a expectativa é que o Wesley Carvalho ainda seja técnico do Atlético. Para o retorno do Campeonato Brasileiro, que foi o que sobrou para o Atlético, aí eu já não sei. Acho que depende também muito do jogo contra o Cuiabá. Se o Atlético é eliminado da Libertadores e logo depois o Atlético toma uma porrada do Cuiabá, aí vai ficar ainda mais difícil a manutenção de um técnico que sofre uma pressão muito grande da torcida. O Wesley Carvalho talvez sofra uma pressão maior do que o Turro e Filipão. Porque o Turro e Filipão, eles ainda tinham a desculpa da temporada passada, o Turro e Filipão ainda tinham um aproveitamento que disfarçava os vários e vários erros do clube, sabe? E eram erros deles também. O Turro e Filipão erraram demais. E no final das contas, o torcedor está muito mais preocupado em resultado. E o resultado ele não está vindo. Só que a partir do momento que o resultado não vem em jogos pontuais de campeonato brasileiro, eu acho que é uma situação que dá para contornar. Quando você fala de duas eliminações importantes, porque querendo ou não, entendendo muito a eliminação na Copa do Brasil, as duas eliminações na temporada foram sim com o Wesley Carvalho, a situação ela começa a pesar mais. A situação ela começa a ficar mais difícil. A situação ela começa a ficar mais inaceitável, basicamente. E inaceitável. Então, assim, para o torcedor do Atlético, o Wesley não chega amanhã para treinar o clube. Hoje todo mundo recebeu folga, amanhã já não é mais o Wesley treinando o Atlético. E eu acho que não tem que ser assim, tá? E não dizendo que o Wesley tem que ficar calmo. Eu acho que, para você ter uma troca no seu comando técnico mais uma vez na temporada, seria o sexto treinador, se a gente trocar do Wesley Carvalho para mais um nome, seria o sexto treinador em dois anos. É um número absurdo. É um número que mostra e escancara a falta de planejamento. Eu acho que teria que ser alguém com a mínima capacidade de ter um longo prazo. Não adianta a gente ir em Mano Menezes, Odaí Helman, Roger Machado, sei lá mais quem está no mercado da bola. Porque esses caras vão nos obrigar a fazer outra reformulação daqui a seis meses. E vem atrapalhando muito o fato do Atlético não ter longo prazo, do Atlético ser só curto prazo, curto prazo, precisa da resposta rápida, precisa da resposta rápida. Mas assim, o treinador que chegar, ou se o Wesley for mantido, de verdade, assim, não só nos próximos jogos, mas se for mantido de verdade, a tendência é que também precisa dar uma resposta rápida. O Atlético não tem mais tempo de brincar no Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem mais tempo de perder ponto bobo no Campeonato Brasileiro. O que a gente fez contra o Cruzeiro, o que a gente fez contra o Santos, tem que ser inaceitável daqui até o final. Faltam 20 jogos pra acabar a temporada. Faltam 20 jogos no Campeonato Brasileiro. 60 pontos em disputa. O Atlético hoje tem o que? 28. O Atlético precisa pelo menos ganhar 10 jogos e empatar 5. Se o Atlético conseguir essa pontuação de 35 pontos, acho que tem boa chance do Atlético terminar numa posição confortável pra aí sim ter um mínimo de calendário na temporada que vem. Ah, mas com esse treinador não vai dar. Não é questão de vai dar ou não vai dar. É questão que tem que dar. Acho que os jogadores, eles precisam ter isso muito claro na cabeça deles. Saiu a parte inegociável da temporada. Entrou a parte inegociável. E acho que os jogadores, eles vão ser muito importantes. Se os jogadores gostam do Wesley, se os jogadores querem manter o Wesley, os jogadores precisam dar essa resposta. Os jogadores precisam jogar bola, não é só ganhar. Os jogadores precisam convencer. Os jogadores precisam dar o mínimo de retorno à torcida. A torcida fez a partida. Jogadores e comando técnico, não. Vou falar rapidamente sobre a KTO pra depois a gente se aprofundar mais sobre o trabalho de Wesley Carvalho. Lembrando que utilizando o código 3 pontos na KTO, você ganha 20% de bônus na melhor casa de apostas do Brasil. Uma casa de apostas que te oferece as melhores odds, os melhores mercados. Então não perca tempo. KTO.com. Muito fácil de achar. Muito fácil de se cadastrar. E utilizando 3 pontos, tudo em maiúsculo, você ganha 20% de bônus e me ajuda demais. Beleza, rapaziada? Vários jogos importantes de Copas nesse meio de semana, né? Sul-Americana, Libertadores. Até dói, né? Lembrar como a gente construiu o sucesso do clube nas últimas temporadas a partir das Copas. E a gente não tem mais as Copas. Falando sobre o trabalho do Wesley, acho que o primeiro ponto a se dizer é que o trabalho do Wesley regrediu. Quando eu vi o Atlético jogando contra São Paulo, quando eu vi o Atlético jogando contra Corinthians, quando eu vi o Atlético jogando contra Alianza, enfim, o que eu tinha pra vocês era que o Wesley tinha conseguido algo muito importante, que era impactar positivamente o time a curto prazo. E a resposta inicial, ela foi muito boa. Era um Atlético que tinha bola, era um Atlético que agredia o adversário, era um Atlético que se conectava muito mais, tinha muito mais mecanismos coletivos. E assim, eu não me arrependo de nenhum pingo da minha avaliação, porque eu realmente vi. Mas o trabalho vem regredindo. Nos últimos jogos, não que o Atlético não tenha vivido bons momentos nas partidas. O Atlético fez um bom segundo tempo contra o Cruzeiro, o Atlético fez um bom primeiro tempo contra o Santos, acho que o Atlético, nos jogos contra o Bolívar, pouquíssimos momentos, mas não tá sendo suficiente. E a partir do momento que os bons momentos são apagados pelos maus momentos, é um perigo muito grande pro restante da temporada, porque a gente sempre vai ter uma desculpa, a gente sempre vai ter uma desculpa, e a gente não joga o suficiente pra ganhar. Então, assim, acaba sendo muito perigoso, acaba sendo muito nocivo o fato de jogar bem 40%, ou jogar bem 60%, e isso não ser o suficiente pra ganhar. Eu não vou falar que falta pulso, eu não vou falar que falta comando, porque aí acho que é um grande respeito ao trabalho do cara, mas eu acho que falta vitória. E no futebol, ideias são importantes, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Não tem como discordar disso. Ideias são muito importantes, mas a vitória é mais importante. O resultado é o mais importante. E, assim, apesar de ter boas ideias, apesar de individualmente ter melhorado os jogadores, apesar de ter vivido um bom momento, além de regredir, o trabalho do Wesley não conseguiu apresentar resultados satisfatórios. E, assim, é importante ele ter bom trato com os jogadores, é importante ele dar bons treinos, é importante os setores do clube confiarem nele. Isso tudo é muito importante, velho. Isso tudo é muito importante. Mas, no final das contas, o torcedor, ele vai sempre avaliar o que ele vê em campo. E o que ele vê em campo tá cada vez pior. E o que ele vê em campo tá cada vez menos atrativo em questão de desempenho, e em questão de resultado menos poderoso. Então, assim, o trabalho do Wesley tá muito difícil de ser defendido. Talvez não tenha nem mais defesa, porque eu acho que faltou coragem. A gente deu muita porrada no Turra em relação à coragem. E acho importante a gente destacar que faltou coragem também em relação ao Wesley nesse último jogo. Não ter colocado o Madison, não ter colocado o Coelho. Assim, ah, mas não são jogadores confiáveis. Pô, gente, claramente são dois jogadores mais agressivos que Alvin Esquivel, que estavam nas alas, né? Que eram jogadores com muito apoio. Então, assim, acho importante a gente dizer. Aí vai entrar aquela discussão, né? Ah, mas o Atlético precisa de um técnico de elite, eu também acho. Se me apresentar um técnico de elite, eu aceito na hora. Mas o clube aí, ele vai ter que... A diretoria do clube, enfim, vai ter que se movimentar. Porque, assim, não é uma ideia momentânea do clube, tá? Não é uma ideia momentânea do clube mesmo ter esse técnico de elite ou fazer um grande investimento. Repito, a informação que eu tenho é a tendência do Wesley permanecer. Ah, Thiago, você acha impossível o Wesley fazer um grande retorno de campeonato brasileiro? Impossível não. Ele vai ter que lidar com uma pressão muito grande. Acho que a torcida, ela vai na jugular do Wesley. E os jogadores vão ter que comprar esse barulho, né? Se os jogadores gostam tanto do Wesley, vão ter que comprar esse barulho. Mas também é difícil pensar de um técnico chegando, pelo menos, para os últimos meses da temporada, né? E se eu fosse a diretoria do Atlético, eu sentava, planejava, desenvolvia o que eu queria. E começava a partir atrás de um nome. Nem que eles entendam que esse nome seja o Wesley. Se a diretoria, ela bate na mesa e fala, cara, esse nome é o Wesley, mostra convicção. E assim, o que eu preciso nesse momento é o mínimo de convicção. Para acreditar que existe o mínimo de planejamento no Atlético. Não que o clube vai jogar a responsabilidade para um técnico novato novamente. Então, assim, não é muito pedir convicção, bicho. Não é muito pedir convicção. Não pode ser muito pedir convicção. E assim, sobre o Wesley, ele precisa dar uma resposta rápida. Porque, repito, o trabalho dele regrediu. Acho que se fosse em outro contexto, ele já estaria demitido, tá? Já estaria demitido. Obrigado. Obrigado.